Você talvez tenha se surpreendido com a nota oficial que o governo de Minas Gerais publicou no dia de Tiradentes. Deixa eu ler para você. Temendo as consequências do golpe, a coroa portuguesa, os inconfidentes não confessaram seus crimes. O único a fazê-lo foi Joaquim José da Silva Xavier, que tornou-se o mártir Tiradentes ao receber a pena mais dura em 21 de abril de 1792. A bandeira mineira é a bandeira que os inconfidentes desenharam. Essa deve ter sido a primeira vez na história da república que um governo mineiro chama Tiradentes de golpista e criminoso. O mais surpreendente é o seguinte, se tivesse dado certo, a Conjuração de Minas teria sido uma revolução liberal. O governador de Minas, que é liberal, ou se diz, não entendeu nada. Ou na verdade, entendeu muito, porque nesse mesmo momento as redes sociais estão sendo empesteadas de posts de toda sorte sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Posts bolsonaristas. Um fotógrafo da Reuters, um jornalista fazendo seu trabalho e descobriu o ataque com uma câmera na mão, virou parte da encenação do golpe. No outro registro, um invasor com uma bandeira amassada do Rio Grande do Sul nas mãos virou alguém com uma bandeira do MST. Sabe o que as duas coisas têm em comum? A primeira é fruto da criação de uma realidade falsa, de uma leitura propositalmente construída da história com objetivo político. A outra é o método de fazer isso. É a falsificação da história, como estamos vendo em tempo real. Essa CPI vai ser instalada e, enquanto ela estiver operando, o bolsonarismo vai trabalhar dia e noite para confundir e criar uma história paralela à verdadeira. Aliás, vocês já viram o que a produtora Brasil Paralelo diz a respeito de Tiradentes? Vamos conversar? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Vem aí mais uma CPI. Com ela, muitas fake news. Vídeos. Vídeos editados capciosamente e frases tiradas de contexto a toda hora. A gente está trabalhando duro para brigar contra o mar de desinformação. Então apoie o Meio. Aqui você só encontra fatos bem apurados, checados e carimbados. Assina o Meio Premium e acompanhe a CPI em boa companhia. Esse aqui, esse é o ponto de partida. Vamos começar com o Brasil Paralelo, tá? Dois trechos de um filmete deles sobre Tiradentes. O núcleo principal de militares positivistas que assumiram o poder sabiam da necessidade de se criar uma nova identidade nacional. E uma das primeiras ações tomadas logo no começo da República foi estabelecer a data de morte de Tiradentes, 21 de abril, como algo a ser lembrado, como um feriado nacional. Campos Salles, o quarto presidente do Brasil e primeiro-ministro da Justiça, viu na figura de Tiradentes uma peça central para essa mudança e propôs que ele também se tornasse o patrono da independência do Brasil, no lugar de Dom Pedro I. Tiradentes era republicano, militar e foi morto pelo governo português. A figura ideal para um governo que buscava apagar qualquer resquício de tradição ainda presente. Há correntes, inclusive, que acreditam que Joaquim José da Silva Xavier tenha fugido para a França antes da sua morte, existindo até casos mais radicais, de pessoas que defendem que ele nem sequer existiu. A verdade que temos clareza é apenas uma. Toda história pode ser editada, recontada, recortada. Olha, não é o único vídeo que a gente encontra na internet produzido por esse braço olavista e monarquista que fala assim de Tiradentes. Sabe, todo herói é uma construção. A partir do momento em que o governo estabelece um feriado para celebrar um acontecimento, ou uma pessoa, ele já está sempre contando uma história que tem um significado político, um significado de identidade. Durante a ditadura, os militares repetiam muito o retrato que o pintor Washington Rodrigues fez dele, fez do Tiradentes, barbeado, com o uniforme de segundo-tenente, de Alferes. Por quê? Porque assim lembrava da origem militar. Na ditadura Vargas, a imagem mais comum era do Tiradentes com barbão, meio Jesus Cristo, perante a forca. Regimes autoritários gostam de usar a história como propaganda. Mas, independentemente do uso de propaganda que governos fazem, história segue existindo. Temos cartas que Tiradentes escreveu, documentos de quando era militar, seu depoimento prestado no processo que o condenou, depoimentos de outros sobre ele, ele citado em cartas de terceiros muito antes da prisão. Não existe qualquer dúvida de que Tiradentes tenha existido. Tampouco existe qualquer dúvida de que ele foi enforcado em 21 de abril de 1792. Várias décadas depois, pessoas ainda falavam sobre suas memórias no dia da execução. Não é só isso. Cláudio Manuel da Costa, um dos inconfidentes, foi o primeiro tradutor para o português de A Riqueza das Nações de Adam Smith. Isso mesmo. Smith ainda estava vivo e Cláudio o traduziu para que mais gente em Minas Gerais o lesse. Os inconfidentes travaram contato na França com o embaixador americano Thomas Jefferson, ele que ia ser presidente depois. Pediram ajuda na revolução e dicas de como fazer. A gente sabe disso porque temos a carta do próprio Thomas Jefferson, que ele escreveu para o governo americano reportando tudo. Embaixadores fazem isso. E Tiradentes foi preso tendo na mão um livro que o Jefferson editou na França. Nós conhecemos os títulos que estavam na biblioteca do cônigo Luís Vieira da Silva. Sabemos o que lia Tomás Antônio Gonzaga, Montesquieu, Voltaire, Kant. Esses caras eram liberais e luministas. Sabe, em Vila Rica, que hoje nós chamamos de Ouro Preto e era a capital mineira na época, estavam algumas das maiores bibliotecas de todas as Américas. E esses homens que imaginaram a independência do Brasil, eles estavam lendo e pensando as mesmas coisas que os revolucionários dos Estados Unidos e da França. Claro que tinham os ricos querendo driblar dívidas. Claro que tinha muita gente com projetos pessoais. Tinham também homens de ideias. Homens que estavam se debruçando sobre a ideia de um mundo onde uma sociedade é capaz de se governar a si própria. Sem um monarca absolutista ordenando o que quer. Por que a turma do Brasil Paralelo fala em apagar a tradição? O que é essa nova identidade nacional da qual eles reclamam? É uma identidade onde a família Bragança não está no centro. E sim, é por isso que o foco da leitura histórica mudou. A independência do Brasil ia acontecer com ou sem o filho do rei de Portugal. Ao se adiantar, o que os Braganças conseguiram foi faturar mais 60 anos de poder. Mas a história do Brasil não é a história da família Bragança. Porque houve a Conjuração Mineira, houve a Revolta dos Alfaiates, houve a Confederação do Equador. O Brasil, quando Pedro I fez a independência, estava pulsando de vontade de se ver livre de Portugal. E os Braganças entendiam isso perfeitamente. Eles não enforcaram Tiradentes à toa. Aquilo era para dar um susto e ganhar tempo. Eles viram a queda da Bastilha e a posse presidencial de George Washington no mesmo ano em que Tiradentes foi preso. Eles entendiam perfeitamente o que estava acontecendo. Entendiam que em alguns anos o Brasil ia terminar independente com ou sem eles. O que é essa nota do governo de Minas Gerais? Se você chama Tiradentes de golpista, ele está cometendo um golpe de Estado contra quem? Contra o governo português. Se você o chama de criminoso, ele está cometendo um crime contra quem? É um crime que na época se chamava crime de lesa majestade. Numa monarquia absoluta, era o caso português, o Estado e a rainha se confundiam. A rainha Dona Maria era o Estado. Ao tentar subtrair uma colônia dos seus territórios pessoais, sim, porque eles pertencem não ao Estado português, mas, sim, a pessoa da rainha, comete-se um crime gravíssimo. Como era real confesso, o único que confessou ter participado da conjuração foi o único condenado à pena capital. A nota foi escrita do ponto de vista português, que é o ponto de vista do Brasil paralelo, que é o ponto de vista bolsonarista, que é o ponto de vista monarquista reacionário. Aliás, o príncipe deputado propôs uma lei tentando cancelar o feriário de Tiradentes. Vocês estão vendo um padrão que se repete, né? Essa máquina que trabalha intensamente para construir uma história paralela do Brasil, ela não nega a sua intenção. Não é incrível que terminem o vídeo dizendo Olha aqui, uma história pode ser editada? Ou mesmo que assumam no nome da empresa que produzem um Brasil paralelo? Estão há anos martelando uma versão reacionária da história que recorta fatos específicos e encaixa com mentiras. E olha só o poder que isso dá. Alguém dentro do governo de Minas Gerais baixou uma nota para celebrar Tiradentes e só conseguiu olhar pelo ponto de vista de Dona Maria Aluca. Pois é. No governo de um cara que se diz liberal, não foi ao lado dos iluministas, mas sim dos absolutistas, que os caras se puseram. Gente, é isso que vamos assistir nos próximos meses. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, mal assumiu o posto e tornou públicos todos os vídeos dos golpistas que tomaram o Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Por que o Planalto não fez isso antes, hein? Nós estamos numa democracia liberal. Esse ataque não foi contra a pessoa do presidente, foi contra todos nós, foi contra a República Brasileira. Foi preciso um civil chegar lá nesse cargo para fazer o óbvio. Isso é informação pública. Isso aqui precisa ser exposto ao sol. Nessa máquina de propaganda que mistura recortes específicos de fatos com mentiras para inventar uma ilusão de realidade, uma realidade paralela, os bolsonaristas falsificam o passado, mas também o presente. Temos uma minuta de ato institucional na casa de um ex-ministro da Justiça. Temos filho de ex-presidente falando que um soldado e um cabo fecham o Supremo. Temos o ex-presidente atacando o Congresso por metade do mandato e o Supremo o mandato inteiro. Um ataque aberto ao processo de eleições livres. Generais que trabalhavam no Palácio do Planalto falando por dois meses seguidos que os militantes deveriam esperar posicionados porque algo ia acontecer. Gente por todo o Brasil foi convocada para se postar perante os quartéis, convocando as forças armadas a um golpe de Estado. Não tem dúvida de quem cometeu o crime. A gente não chama mais de crime de lesa majestade, agora é de lesa pátria. Porque, sabe, quando você olha do outro ponto de vista, não no de quem pensa poder pela autoridade, mas por quem pensa pelo princípio de autogestão de um povo, aí o lesado não é o chefe. Somos nós.